Daniel, apresente o seu quadro. O meu quadro? O seu quadro. Tá. Eu não sei qual dos quadros que eu vou apresentar. É o sobre permuta? Claro, você só teve essa ideia essa semana. Só teve essa ideia essa semana? Essa semana foi sua ideia. Eu acho que é uma das mais geniais da história. Ó, vamos lá. Eu falo por conhecimento... Não é dessa semana, é da semana passada. Verdade, da semana passada. Essa semana não teve nenhuma ideia nem daqui nem daí. É verdade. Presta atenção que a gente precisa de vocês agora. Eu e o Maurício, a gente chegou numa fase que a gente está precisando... de permutas, mas tem muito constrangimento em fazer. Qualquer coisa que eu posso do armário, você vai lá e me zoa e é constrangedor. E você ficou mal? Não. Você ficou mal? Ficou. Você pegou uma pilha ali. Eu peguei? Pegou. Quando você faz... Mostra, posso pedir pra mostrar? Não, não, não. Calma. Eu vou pode mostrar, até acho que é importante falar. Eu não peguei uma pilha. Pegou. A história é que eu fui fazer um TicToc e volta a fazer, viu, Val Center. Se vocês quiserem, eu estou lá porque eu estou com outra casa pra... Procurei, Val Center. Val Center. O que foi? Vocês vão entender. O menino da Val Center, com muita habilidade, falou... Na época o TicToc não tinha estourado, hein? Eu estou falando de 3, 4 anos atrás. Ele falou... Vou fazer... Eu fechei uma permuta boa. Eu falei, é só pras redes sociais da Val Center, do lugar. Então não precisava postar no meu. Achei muito bom isso. Aliás, essa é a minha dica. Eu falei, o que você acha de dar um engajamento na sua rede? Uma desculpa, que é boa essa, né? Você não quer que eu trabalhe em suas redes sociais? Mas é pior, sabe por quê? Não, mas você vai ficar na rede do cara, né? Então, mas é pior porque você não sabe o controle da rede do cara. Que está eternamente, que eu continuo lá. Deixa eu mostrar isso, Bí. Exato, calma. Antes de dar o play, deixa eu só explicar. E aí o que aconteceu? O cara chegou para mim com muita habilidade e falou assim, vai abrindo os armários. E ele falou uma coisa que ainda... Eu sou muito péssimo ator, mas ele falou, faz a carinha do impostor no final. Então você repara que eu tento fazer uma cara... A cara do impostor é a que eu coloco um óculos assim e faz... Tem um negócio. Meio CQC. Só que pensa assim, eu estou numa loja, no Lar Center, aqui em São Paulo, que tem um monte de lojas de imóveis, e o cara fala, vai e volta. Não tem som, estou um pouco constrangido, algumas pessoas na loja também. Fiz rápido, fiz rápido, com dignidade. E aí ele falou, abre os armários e depois... Aí eu abri uma vez e ele falou, não ficou bom. Abre e volta. Vai lá, pode pôr. Olha lá, não tem som. E aí é isso. Mas os armários são fantásticos. Você dá um clique, olha, abre de uma vez só. É, deixa eu botar isso aqui. É, estou no miojo, tem muita coisa, muita informação. Agora o tapa. Opa! Isso aqui! O tapa que dá um... Né? Quando eu dou o tapa... Tem mais um, tem mais um. Tem a sequência desse? Calma, calma. Ó! Maravilhoso. Val Center. Val Center. Calma. Mas entreguei, né? Entreguei. Entregou é meio ruim. Você achou? Não. Tem mais um vídeo, tem um que eu abro o fórum. A questão é, você entregou ruim, porque assim, você falou, não é na minha rede, eu vou fazer o que o cara quer, tal, 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 não vou me preparar muito, vou fazer o que o cara quer. O que aconteceu com esse vídeo que você achou que não ia acontecer nada? Bom, o TikTok, ele tem um algoritmo absurdo, né? E eu não saberia que ia ter esse vídeo com uma outra música e bombou na Tailândia, meu vídeo. Tipo, de armário, chegou a milhões, tipo, 30 milhões de visualizações, então eu fiquei famoso na Tailândia, porque tem vários, tem uma sequência, eles são muito bons. E é isso, bombou, né? Mas pelo menos eu dei um puto engajamento. Mas e no Brasil, que a galera te reconheceu por causa do armário. É, eu tava vendo o cara do armário, né? Virei o cara do armário. Eu sou a, como chama? Silver Design. Silver Design da Faria Lima. Legal, bacana e tal. Então, assim, as permutas, às vezes a gente topa, a gente vírgula. Eu, mentira. Não, eu topo umas, mas muito raro. Você, você, a Beto Carreiro é maravilhoso. Beto Carreiro, posso falar? Só que você dá um migué, cara, você finge que tem humor e materinha, mas você tá lá fazendo a permuta. Lógico que tá. Não, 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 eu pago aniversário. Cara, você coloca sua mãe e um cachorro, cara, você humilha, não é? Tudo bem, mas eles tão ganhando, né, permuta? Como não? Tão ganhando. Ganhando o que? Dinheiro, cachê? Dinheiro, cachê. Quanto sua mãe ganhou? Ah, não vou falar. Ah, duvido. Não vou falar, tem sequestrador aqui. Não vou falar. O cara paga cachê pra mãe. Três stop. Não, não, tem, tem salário, tem isso. Tem salário. Tem dinheiro. Tem dinheiro, caralho. Tem salário. A empresa paga. Perto, cara, fica rendendo a mãe. Não, caralho. Mãe, ó, esse mês aqui, você foi no pet shop, levou o Gabriel na escola, toma três mil que eu vou ter que fazer buffet splash blue. Você não entendeu, não eu pago, a empresa paga. A empresa tá pagando. Você tá fazendo um vídeo. A gente não é pra gente brigar. Você tá fazendo um vídeo. Esse não é nosso clima. Deixa eu falar. Você, Daniel, resolveu comer no Dom Pepe de Nápoles. Aí ele fala, vou fazer uma permuta. Você não paga as coisas. Você fazia permuta do kiwi. O próprio Takeshi, começamos assim, né? Você usa permuta. Mas o Takeshi tá aí, só levanta a mão. O Takeshi falou, pô, quer conhecer o restaurante? Não, tudo bem. Mas me fala uma festa que você pagou. Uma festa? É. Qual festa? Show do Coldplay. Não. Aniversário seu, do seu pai, do seu tio. Ah, não. Tá, pensei que era uma festa. Você não paga. Pior que eu ganhei o ingresso do Coldplay. Daniel não paga nada. Não, como assim? Aniversário, quando são aniversários pessoais, eu tô pagando. Como é que eu vou fazer uma permuta com meu pai? Fazendo... Mas no seu aniversário? No meu aniversário? No seu filho? Não, não, não. Não paga. Não. Não tem permuta. As últimas não tiveram. Bom, tô pensando aqui. O abraço pro Koji, o japonês maravilhoso. Eu tenho dois japonês. Tá, Takeshi, não é? Tá, tudo bem. Tá tudo certo. Mas o seu filho você não pagou? Eu pago. Ah, e os... Então você divulgou de alegre, o mágico. Eu divulguei de alegre. Não, põe o aniversário do Meirelles. Tá no Bifé Splash Blue. Se você entrar lá, tá lá também. Tá lá? Imagina, descobre agora. Agora que eu descobri que foi uma permuta, então, e aí me pegou dinheiro. E deu pra sua mãe. E tá em Miami. Mas enfim. E aí tem pessoas que são anti-permuta. E de repente as pessoas começam a fazer permuta e essa é a graça desse quadro. É, mas eu acho que a gente entrou pra um lado assim que seria pejorativo. Na verdade, o que a gente tá fazendo, pelo menos comigo, que eu gostaria, né, do apoio de vocês e o seu também aqui, é ajudar nessas permutas constrangedoras. Porque se você colocar engajamento, a gente vai fazer com muito amor, vai ganhar esse benefício e vai ter resultado pra marca que é sensacional. A grande verdade é... Aí eu aplaudi. Sozinho. A grande verdade é, tem muita permuta que na mão do varanda ficaria inacreditável. Só que a gente precisa mostrar pra marca que a gente já tem um engajamento que são vocês pra gente roubar a permuta de algumas pessoas. É, e eu acho que é exatamente isso. E são maravilhosos. Na verdade é o seguinte, cara, pensa o seguinte. O cara que tá fazendo a permuta naquele momento, ele tá entregando um resultado pra marca, não é? Tá. Ou às vezes sim, às vezes não. Às vezes não. Às vezes não? Às vezes sim. Às vezes não. Às vezes não. Sim. Mas a gente quer ajudar também essa pessoa que fez a permuta, não? Não sei. Depende da pessoa. Não, não, não. Tu vê, a ideia na reunião foi, vamos roubar a permuta dos caras pra nós. Essa foi a ideia. Tá roubando? Calma. A partir do momento que a gente divulga... Você tá bravo, eu não sei por que você tá bravo. Porque cachê é pra nós, caralho. Que ris, não é? Não? Que ris. Que ris. Que limaçando. Calma, calma. Fazer a cabeça de novo, então. Pessoal, as permutas estão... Não, brincadeira. São várias permutas. A gente vai analisar dos nossos amigos, ou não, amigos, ou queridos, colegas, do que eles fizeram e depois a gente vai tentar pegar a permuta pra gente. Seria isso? É isso. Vamos começar com... Daniel escolheu três permutas aí. Bota lá, Leonor. A gente vai analisar primeiro... Nós escolhemos. Vocês vão definir qual que foi a melhor permuta pra gente roubar. É isso? Boa. Eu só acho que comercialmente, viu, Marcão? Você que trabalha com publicidade, roubando permuta, na hora que a gente chegar na marca, qual que seria o nome? O chat poderia ajudar. Um nome mais bonito, um eufemismo, ao invés de roubar a permuta. Chat, por favor. Conquistando permutas. Coloca aí pra galera falar. Conquistando permutas. O que que poderia colocar? Melhorando a permuta. Melhorando? Parece que tá ruim. É, parece que tá ruim. Conquistando permutas. Reinventando. Engajamento nas permutas. Reinventando permutas. Não, né? Reinventando um termo meio grande e tal. Vamos lá. Ladrão de permuta, não, é ruim. Não. Impostor das permutas. Impostor das permutas. Mas aí é ruim, né? Vai vir. Vocês são horríveis, mas eu gosto. Um grande abraço pro Thiago Paulo. Tomando permutas. Tomando? Tomando. Conquistando, né? Legal, conquistando. Porque é uma conquista. É, é. Permutando a permuta. Permutando a permuta. Perdoardo Batistão, você deu o nome. Flirtando com a permuta também é bom. E olha, eu acho que a permuta também... Repermutando. A permuta tá num lugar também que é permuta. Será que permutando a parceria? Porque parceria dá um valor. Permutando a permuta. Então permutando a permuta. Vamos lá. Permutando a permuta. Vamos lá, então. Vamos ver a primeira permuta de hoje. A primeira é do... Como é que é o nome dele? Esteban? É que tá ao contrário. É o Agui Santi Esteban. Eu não sei. É um ator? Não. Vamos, vamos. Muito bom. Ah, puta... Calma aí, calma aí, calma aí. Volta, volta. No resort. Mas, calma aí. Tá ao vivo? Você precisa dar um gás. É? É. É, não é pra baixo. Uau! Você, a gente tem que... Pensa assim. A gente tá se apropriando do negócio que o cara entendeu. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver essa pergunta. Vocês querem ler o que ele postou? Só ver o vídeo. Ó, a gente pegou três permutas aleatórias, né, Marquão? E a gente vai ver aqui qual que é essa daqui. Essa é do ator Wagner Santi Esteban. Santi Esteban, pô. Ah, o menino é bom. Clássico da Rede Globo, muito bom ator. Vamos lá. Vamos lá. Talentosíssimo. Ó! Tem uma... Peraí. Marquão não consegue botar áudio. É difícil. Essa é uma permuta, só pra explicar. Ele foi num resort, acredito, que era um dia muito especial, pelo que eu entendi. Família, aniversário acho que da mãe. Ok. E ele fez, cara, não é só uma entrega, ele fez uma belíssima de uma edição... Vamos ver. Pra entregar o conteúdo pro resort. Vamos ver. Não foi pouca coisa, porque tem transição... Pode ser o aniversário da minha, vamos lá. No resort, novo hotel e tu. Fica a 90 quilômetros de São Paulo. Olha esses quartos. Ele tem uma estrutura incrível. Tem uma, duas, três, quatro, cinco... Não, ele rendeu. Ele rendeu. Ele rendeu. Gravou muito tempo. Ó, ó. Tem várias... Ele conseguiu mostrar o hotel inteiro em só um minuto de Rio. Ó, tem academia. Deu vontade de ir no hotel. Deu vontade? Você não queria com a tua família? Como chama o hotel? Cara, o cara é gostoso, mas muita comida mesmo. Cara, o cara fez a mãe fazer exercício. Mãe teve que gravar. Série da cachê pra mãe igual você. Foi um momento muito especial. Foi sensacional. Peraí, Paulo. Vague não. Vague não. Sensacional. Como chama o hotel? Qual o nome do... Novo hotel. Peraí, peraí. E tu? Mas vem cá, vamos falar a vida real como é que é. Isso daqui, ele tá ganhando pra fazer ou ele trocou pela hospedagem? Não tem a informação, acredito eu, que ele foi se hospedar com a família. Sim. Num baita hotel. Que deve custar quanto ali? Um pau e meio, dois, a diária. A diária. E ia ficar quatro pau. É, meu. Aí ele falou, quatro pau, porra, deixa eu fazer um Reels. E fez com uma categoria. E fez um Reels com uma vontade boa. Porra. Se jogou bem. E deixa eu te falar, que eu tenho causa própria pra falar, né? Você faria em stories isso daí. Exato, mas calma, deixa eu falar, porque tem uma dificuldade pra fazer esse tipo de permuta que eu sou especialista, tá? Com certeza. Primeiro, você precisa entregar todos os serviços do hotel. Ele foi genial, porque ele foi pontuando em lugares num vídeo curto. É difícil fazer isso, né? Segundo, ele colocou uma parte mais humana da família. O pai beijando, jogando sinuca. Mostrou o lazer com o valor familiar. O hotel já aprovaria na hora, né? Não é? Já tá bom. Foi bom. Perfeito. E ele usou o Reels, né? O Reels que é uma categoria... Mas eu acho que foi pacote. O hotel normalmente fala Unreels, quatro stories. Pra esse final de semana. Uma hospedagem? Unreels? Três. Ó, ele, os pais no outro quarto e você não sabe se foi também algum amigo. Mas no quesito criatividade... Emily, uma pergunta, você que é... Vem ver esse hotel, Emily. Tá bom. Vem cá, vem cá, vem cá. Só vem ver o hotel. Se você ficaria nesse hotel aqui. Ele tá precisando de um sofá. Casaco. Vai. Vem cá. Deixa ela ver de lado. Quer ver onde eu passei o aniversário da minha mamãe? No resort, novo hotel e tudo. A gente já foi a 90 quilômetros. Olha esses quartos. Vocês têm permuta lá? Peraí, peraí. Tem uma, duas... Pausa. Vamos agora conseguir o novo hotel. Pausa. Não conseguiu. Não conseguiu. Meireles. Ó, tem uma denúncia desse filho da mãe. Parabéns aí pela sinceridade. Por isso que você é uma pessoa tão querida. Não, mas é verdade. Tentou permuta. Não conseguiu. Pagou. Pagamos. Mas eles ofereceram um Reels e Três Stories. Não teve nenhuma negociação. Meireles falou lá, ah, não quero fazer Reels. Ah, não teve negociação. Cara, eu vou conseguir pra você. Opa, tem que ligar lá e tirar isso ali. Sim, calma. Porque tem permuta aqui. Já amei. Já amei. Eles tentaram... Agora eu fiquei com raiva do menino. Do Wagner. Ele conseguiu. Ele conseguiu porque o cara dá uma puta entrega. Não é por seguidora, é pelo talento do vídeo. Não sei. Por quê? Não, mas você tentou Reels. Não. Entendeu? Eu acho que eles colocaram Meireles polêmicas no Google. Calma, calma, calma. Como é a conversa? Você ligou no hotel? Por favor. E ele até 30 segundos atrás não valeu uma pergunta. Tá até vermelho. Eu faço permuta? Não, tá bom. Não, não, peraí, peraí. A família faz. Ele não. Não, 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 não. Não, ele não faz. Ele não faz. Já fez mais. Hoje ele faz muito menos. Tá bom. Por quê? Mas eu tentei Novo Hotel e Tu porque eu adoro. E aí a gente ia fazer com stories. Tá bom. Mas eu tentei uma conversa. Eu consegui o contato com a gerente. Tá. Comecei uma conversa hoje. Meu nome é Emily. Eu sou esposa empresária do Maurício Meireles. Muito bom. O nosso filho ama você. A gente gosta muito. Eu vou com o nosso filho. A gente gosta muito do Hotel e Tu. Ela falou Oi, Emily. Tudo bem? Que bom que vocês gostam do hotel. Sabe quem também gosta? O Wagner. Infelizmente a gente não faz esse tipo de parceria. É mentira. Mas eu vou ter uma tarifa de 10% de desconto. Posso falar um negócio? Vocês pegaram a pessoa errada num dia ruim. É impossível eu não fechar permuta para esse casal maravilhoso. Eu vou fazer agora a anti-permuta. Não, não, não. Eu amo esse hotel para falar mal. Eu amo esse hotel em Tu. Não, não. Até eles me darem permuta. Não, não é esse. É o pior hotel da região. Não é assim que a gente comia. O hotel é maravilhoso. O sujo quer continuar voando o caminho. Eles batem nas crianças. É mentira. Não, pode cortar tudo porque é o seguinte. A ideia não é essa. A ideia é a gente conseguir a permuta. E eu faço questão de conseguir a permuta para você. Ele ficou chateado. Ele ficou chateado. Eu fiquei logo. Eu ficaria também. Eu sou desprestigiado. Amor, a gente vai conseguir. Desculpa, eu não estou me humilhando. Não, não é se humilhar. O quadro é... Como é o nome do quadro? Permutando a permuta. Permutando a permuta. Não, mas não vem. Os caras vão me dar permuta agora de dó. Mas você tem que fazer o vídeo do Wagner. Eu quero. Eu quero. Não, você vai fazer o vídeo do Wagner. Eu vou copiar. Eu vou copiar o vídeo do Wagner. Mas será que o Wagner... Será que o Wagner... A mãe e o pai dele jogando... Você só pôs na piscina e edita o Wagner. Mas será que não teria que ser aniversário do Maurício para ele conseguir, como foi dos pais do cara? Chato. O dia de novembro, irmão. Muito longe. Não, mas e aí eles precisam... Quando conseguir também. Caralho, tá ficando frio nessa porra desse irmão. É, hoje. Vamos lá amanhã que não tem ninguém. Eu já amei. É bom, hein? O quadro é bom. Deixa eu ver a galera. Deixa eu ver. Cadê a turma da plateia? Puta, amiga. A galera tá rindo. Um abraço pra galera. Mil setecentos e dez pessoas. Eu falo pro Maurício. Anti-permuta, meu cara. É anti-permuta. Movimento anti-permuta, galera. Deixa eu falar uma coisa com vocês. A gente nem falou pra galera mandar mensagem e dar dinheiro pra nós, né? Mas tem uma mensagem aqui. Então vamos ler. Deixar o vídeo ler. Lembrando, a partir de dez reais a gente lê. É isso. Felipe Maia doou onze reais e falou assim, sou fã do Daniel, mas ainda depois do estrago que fez na Rússia. É isso. O cara elogia, me coloca pra cima e destrói minha reputação. Olha, a Rússia, obrigado, Felipão. Eu estava solteiro e de fato eu fiz coisas que eu não faria hoje. Só isso. Vamos fazer o seguinte. Então, qual que é a ideia, então? A gente vai lá no resort, é isso? Tem mais dois aqui pra ver, né? Mas eu acho que esse rendeu tanto, velho. Quer ir lá pedir permutada? O que vocês querem? Ah, então vamos ligar o hotel. Vamos ligar o hotel. Vamos ligar o hotel. Vamos ligar o hotel. Você vai arrumar a permuta pra mim? Vou arrumar a permuta pra você pro Taquete. Deixa eu ver o que a galera quer. Novo hotel, fera demais. Eu sinto falta de quando vocês invadiam as lives de pessoas conhecidas. Mas a gente fazia na época da pandemia, né? Nem tenta ter tanta live. Tem um grande problema de ligar no hotel. Eu sou o maior fã do Zuckerberg. Vamos ligar lá pro hotel, então, vai? Eu tenho experiência com isso, né? Porque eu sou permuteiro. Acho que a gente vai cair numa recepção e a gente não vai cair na hora de marketing. Mas vamos tentar na própria recepção, tá bom? Pode ser. Qual o nome do hotel? Novo hotel. Que é muito bom esse hotel. Mas a gente tá roubando permuta? Tamo, né? É. Tá. É permuta, não permuta. Pode ligar isso daqui? Eu não sei. Eu não sei ligar com essas porra. Deixa eu ficar uma hora aqui ligando e não vai conseguir. É só ligar no hotel, Brandon. Ó, tá chamando aqui. Tá. É só ligar no hotel. É um pouco humano, hein? Eu já aperto o nove, não. Eu quero falar com o pessoal. Música é pouco humano. Não, vamos ouvir a música. Não, vamos ouvir. Vamos curtir. Aí. Não gostei esse momento, hein? Porra, não. Ó, vou ler aqui. Apertei vários. Você... O Maurício ficou mal com a história do hotel não aceitar a permuta dele. Isso mesmo. Fiquei mal mesmo. Fiquei mal mesmo. Senti, senti um negócio... Ah, me senti desprestigiado, né, irmão? É. Pô, o cara da Globo consegue qualquer permuta e eu não consigo e é a minha história. Enquanto a gente vai escutando aqui a musiquinha de fundo, vocês querem ver a próxima permuta ou a gente acha que vai atrapalhar o quadro, Maurício? Não. Eu não acho mais nada, irmão. Minha cabeça... Eu fico ansioso. O filme lá de Betidamente 2 mostrou muito como é que é a nossa vida. Quem é você? Eu sou ansioso, né? Eu sou ansioso. Você também. Eu não. Eu sou alegria. Você é alegria? O cara quer ver, né? Eu sou alegria. Muito bicho. Me toca. O cara escolhe, né? Porra, mas dá difícil, hein? Você sabe que a alegria foi dublada pela miá. Hoje é feriado. A alegria foi dublada pela miá. Hoje é feriado. Mano, os caras estão pegando fogo criança lá, tá desesperado. Não, mas você quer ligar para o hotel e não conseguir falar também? Será que a galera não tem que ir lá no novo hotel, no Instagram do novo hotel e pedir permuta para mim? É uma boa também. Uma permuta para o Meirelles. A gente é fã do seu trabalho. Então vamos fazer o seguinte, posso falar? Posso dar um pouquinho de... Pode, pode. Gente, vai falando, porque se atender... Pode ser? Tá bom, porque você sabe que eu sou um bom líder. Bom, sim, claro. Pessoal, é o seguinte, vamos no Instagram, a gente está em duas mil pessoas. A gente está o quê? Permutando uma permuta. O Wagner Santibã lá, ele é muito legal, fez uma permuta maravilhosa, mas chegou a hora de a gente pegar a permuta dele. Vai todo mundo agora no Instagram do novo hotel e tu. Qual que é o Instagram? Mostra aí para a gente, por favor. Vai na tela. Para a galera ir lá. Está aqui, novo hotel. Pô, tem bastante seguidor. E tu. Aí vocês vão na última foto, deixa eu ver qual que é a última foto. Essa aqui fixada, Mau? Deixa eu ver. Tem oito comentários, é essa daí. Essa é boa, essa é a boa, hein? E vocês vão lá e criem algum... A gente vai se divertir muito. A gente vai se divertir muito com o que vocês vão escrever. Baseado em... Adorei a permuta do Wagner. Você quer colocar o Takeshi para passar um final de semana? Seria muito legal, ele merece. Peraí, cara. O cara ficou mó mal que não conseguiu. Tu fica botando o Takeshi, tu não gosta do cara, velho. Vai mudando. Ele vai mudando as coisas, cara. Desculpa, que eu achei engraçado. Você tem filho, o Takeshi? Tem. Então, eu também. Tem filho. Pode falar do Takeshi. Pode falar, cara. Fala assim, cara, a galera do Varanda Gourmet faria uma permuta muito melhor do que foi feita pelo Wagner, embora a do Wagner... Não! Não? Não! 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 Você quer ganhar o negócio? Você não pode falar mal do outro. Não, fala bem. Chame o Varanda Gourmet. Meu, quero o Varanda Gourmet na ilha. Cara, adoro assim. Grava o programa lá. Vi a propaganda do Wagner, adorei. O Varanda faria também. Ah, legal. Aí marca... Aí marca a gente. Meire, Daniel... Marca o Takeshi, eu... Cala a roupa. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Quem tá falando? Esther. Oi, Esther Wagner Sun Tables. Tudo bem? Tudo bem com o senhor? A gente fez uma parceria muito bonita aí, não sei se você relembra, né? Fui com meus pais aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá a movimentação do hotel agora? Deu uma aliviada por causa do feriadão, não? Deu sim. Hoje a gente teve quase 200 saídas. 200 saídas. O ticket de vocês, então, como é que tá? Por exemplo, assim, de lotação pra final de semana. Digo isso porque quero propor algo inusitado pra vocês. É que pro final de semana daí eu teria que ver com o pessoal de reservas como que tá. Tá. Porque normalmente pro final de semana é o dia que mais lota. Tá bom. Deixa eu te falar. Como você chama mesmo? Desculpa. Esther. Ah, Esther. Eu falei com a Fabiana, né? Que ela cuida mais do Over Tree, né? Do Blue Tree e de outras cadeias de hotéis. Bom, vamos fazer um negócio mais tranquilo? Eu tô trabalhando com alguns influencers. Você deve ter acompanhado o Choquei, né? Alguns desses... O Alfinetei, Ralei, são todos os Instagrams com o Ei, né? Do Eberley também. O Eberley Reis que trabalha com a gente com maquiagem. E ele tá bombando também, tá? No Tiki-Tiki. Não é Tiktok. Ele é um grupo seleto, né? De influencers. E entre eles tá o comediante Maurício Meirelles. Você deve conhecer também, né? Do extinto CQC. Né? O Meirelles tá fazendo todo o engajamento, né? Quem cuida da edição é o Takeshi. E ele que faz os vídeos. Então é legal que ele já produz o vídeo, faz o Reel, sobe. Já aquela coisa mais rápida, multiplataforma, tem no Kawai também, né? A gente faz pra todos. Isso que é legal da nossa edição, né? Bom, vamos direto ao ponto. Que eu sou mais direto mesmo. Como é que a gente faz uma parceria, não final de semana, que eu já vi que é mais pegada pra vocês. Dia de semana, eu consigo colocar o Meirelles e o Takeshi? Pelo menos dois dias? Olha, o senhor até consegue. Porém, aqui no momento comigo, eu não consigo fazer muita coisa. Por conta que daí é com o nosso setor de reservas. É, entendi. E daí o nosso setor de reservas, ele funciona de segunda a sábado em horário comercial. Das oito até as dezoito. Tá. Eu tenho um e-mail que o senhor pode mandar... Eu não, 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 não. Eu tenho um problema enorme com arrobas. Inclusive, nem me segue. Eu não gosto de passar e-mail. O que eu gosto é de falar no telefone. Então eu precisava de um nome, mas o lance, só pra te explicar o que aconteceu. Como eu tinha falado anteriormente com a Márcia e o Takeshi, ele acabou tendo esse evento aí próximo aí. Tu, eu tô falando de Soroka. Você conhece Salto? Você conhece? Não. O Takeshi tem um karaokê. E a gente tá reformulando uma hamburgueria agora, que é o Takeshi, né? Em inglês, que é Kershi, que significa amor próprio. E essa tatuagem que, inclusive, ele tem na hamburgueria. Se você quiser comer hambúrguer, eu te chamo lá. Vamos fazer o seguinte, eles estão chegando. Eu topo. Vamos fazer? Eu já quero mandar um hambúrguer pra você, tá? Então, o Takeshi. Ou Takeshi. Ou Takeshi. Que tem comida mexicana que é uma... Você gosta de Takeshi? Takeshi tiver um pouquinho de guacamole. A gente faz no... Isso não tem aqui, né? Essa é um hambúrguer artesanal. A gente coloca cheddar, Takeshi. Um pouco de hamburgueria. O pessoal se anima aqui. Ô, Marcão. Fica quieto. Escuta, eles estão chegando de van aí. Você recebe eles, pelo menos? Só pra eles, pelo menos, conhecerem o hotel? Eu não ficar... Tá. Vamos fazer o seguinte. Você tá onde, exatamente, nesse momento? Eu tô na recepção do hotel. Tá. Olha um pouco pra trás. Tá vendo a porta de vidro? Eu tinha acabado de sair daí. Aí. Fica aí. Eu vou pedir pro Takeshi ligar, na hora que ele estiver chegando. Só pra eu anotar o que você vai comer. Você vai querer o quê? Eu pego um cheeseburger pra você, um Takeshi. E mais alguma coisa? Não. Você quer sobremesa? Não. Tá. É pra viagem, tá? Pelo amor de Deus. Porque se não comer agora, também tá esquentando. Me passa o e-mail, que eu vou entrar em contato. Porque eu já vi que hoje a gente não vai sair desse buraco. Qual que é o e-mail que eu ligo? O e-mail é reserva... Não, não. Eu precisava do telefone e do e-mail. É 11, arroba, 2261. Ou você liga direto ou passa mesmo pro computador? Porque eu não sei como é que funciona essas coisas hoje em dia. É por inbox? O senhor pode me passar seu telefone? 99334461. Anota 99334461. De novo? Não. Tá. Bom... Tem alguém da reserva agora que não tá trabalhando pelo que eu entendi. Desculpa te perguntar e eu não quero nem entrar na sua intimidade. Você faz o que aí? Só pra falar baixinho. Eu sou da infecção. Ah, garota. Parabéns aí. Obrigado, viu? Adorei. Adorei o hotel. Imagina. Vocês são super estrifolias. Vocês têm a possibilidade de fazer a reserva com vocês? Ou não tem essa possibilidade? Só pra eu saber. Só com o setor de reserva. E o setor de reserva não tá trabalhando agora? Sim, até às 18h. Ah, tá bom. Vamos fazer o seguinte? Eu vou ligar depois às 18h. Eu vou te desejar uma felicidade pra esse feriado aí que também tá tudo nosso. O que você achou da seleção? Tá bom. Bom, eu te retorno, tá bom? Eu vou tentar falar direto com o setor de reserva pra não te atrapalhar, tá bom, querida? Tá bom. Obrigado, tá? Muito, muito obrigado. Beijo. Não, calma. Não vai dar. Só uma novela. Deus, velho. Não, velho. A gente só... Vai tentar, hein? Cara, eu vou te falar um negócio. Eu, assim, não gosto. Por quê? Me pegou porque a menina, ela é muito simpática. Muito. E daí não tem um lugar pra ir. E ela não vai fechota. Talvez eu é uma jovem aprendista ali e tal. E aí você fala de estrifulina. Você, cara, que coisa errada, velho. Doente você foi? Foi. Foi, mas foi muito bom. Tá esperando um lanche lá, tadinha. Tá esperando um táquete. Não é porque eu tinha também uma sensibilidade de... A gente vai ligar pra... A gente vai ligar pra ninguém. Entra no Instagram. Vamos entrar no Instagram. Vamos lá. Vamos ver o que a galera falou. Pelo amor de Deus. Elogio, atendimento da menina. Ela falou, ela é foda. Elogio, atendimento. Fala atendimento, nota milhão. Aliás, muito boa. Quer falar dela? Vamos ver. É estéreo. Vim pelo pânico. Os caras... Contrato filho do bola. Vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Qual o valor, qual o valor. Chama o Taqueixe. Se fizer permuta com o Malmeirelles, eu vou, hein? Boa, Bernardo, apostas. Foi boa, foi boa. Novo Hotel, nome ruim, não merece o Maurício. Não, 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 não. Faz permuta com o Varanda Gourmet. E leva o Taqueixe. É legal. Meu amigo Cadu do Varanda Gourmet. Quer curtir o vídeo de Semana dos Paraíso. Os caras estão bem. Eu amo vocês, velho. Chame o Varanda. Foi bem, foi bem. O Malmeirelles, chefe do Taqueixe, querem uma permuta. Ele faz dancinha, três do momento, faço o mesmo, Amanda. E vai tal, não, não. Taqueixe no Varanda, ansioso pelo cupom. Chama o Varanda Gourmet, cadê o Malmeirelles? O suco, eu vou botar no paraíso. O Taqueixe ficaria lindo de suco, galera. Adorei a permuta do Wagner. Mas bombamos, bombamos, hein? Bombamos, bombamos. Foi pra quantos aí, de repente? Outros comentários? Outros comentários temos aí. Agora é quatro horas pro Marquão entender onde é o comentário. Sobe, Marquão. Bom. Enfim, é, bastante comentário. Enfim. Não, mas legal. Um baita hotel. E, aliás, a Fera de Julho, aí, se quiser, com desconto, por exemplo, duas noites, 15% ou três noites. Já fizemos a permuta, agora é só aí. Só aí. Só para cuidar, gente. Não vou até ao Chama o Taqueixe.